Oi, Lara! O que foi, Juju? Ai, eu estou com uma fome. Ué, faz uma papinha pra você. Ai, acho que vou mesmo fazer uma papinha de abóbora. Hum, acho que até eu vou querer um pouquinho. Ah, você! Se você quiser, faça você. Ai, irmãzinha, não fale assim comigo. Eu sou sua irmãzinha tão queridinha do coração. Ah, então tá bom, vai. Vamos fazer então. Pra fazer essa sopinha, vocês vão precisar de creme hidratante. Ai, que pesado! Então, vamos lá. É só você colocar o creme hidratante no pratinho da sua baby. Então, é só pegar o corante na cor laranja e colocar uma gotinha. E vamos misturar até ficar da cor que a gente quer. Se precisar, a gente coloca mais. Ah, acho que ficou muito clarinho. Vamos colocar mais um pouquinho de corante? Agora sim, ficou da cor que eu queria. Hum, deve estar uma delícia. Eu vou experimentar. Hum, essa sopinha ficou uma delícia. Eu adorei. E vocês, gostaram de aprender a fazer essa papinha de abóbora comigo? Espero que sim. E caso vocês queiram aprender a fazer papinhas sem hidratante, eu também posso ensinar. É só deixar aí nos comentários. Também posso ensinar a fazer sem o corante. Deixe nos comentários caso vocês queiram. Ah, e se gostou do nosso vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.